Muitas pessoas já me comentaram, Deni, é possível ganhar caixas de graça dentro do K-Drop? E bom, mano, é muito possível, rapaziada. E por que eu tô falando isso? Porque eu acabei de ganhar uma, duas caixas aqui totalmente de graça. E como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E hoje eu vou te explicar pra você como é que funciona. Todo o K-Drop, eu acho muito interessante o capricho que eles têm, porque eles sempre estão lançando eventos novos aqui pra vocês. Então vocês nunca ficam aquela coisa meio Smith, etc. Sempre tem alguma novidade que às vezes, dando uma suposição, você pode abrir uma caixa de 1,45 e ganhar uma skin de não sei quantos mil dólares, mano. Vamos pôr aqui, o cara ganhou uma de 300 dólares, mano. Essa caixa aqui não vem muito item caro não, mas tem caixa que vem item muito caro. Você pode abrir caixa de 1 dólar, rapaziada. E vamos ver o que vem aqui pra nós. Pelo menos um dropzinho legal, né, rapaziada. Olha, veio um Food Chain. Beleza. Não foi um item magnífico, explodente, mas pagou pelo menos abertura de caixa mais 2 centavos. Lembrando, rapaziada, estamos fazendo o sorteio de uma faca. Não vou ficar entrando em detalhe, mas falta alguns dias, 14 dias pra vocês participarem. É o segundo link da descrição. Você precisa depositar apenas 2 dólares pra participar. Caso você quiser depositar mais pra brincar no K-Drop, aí já é com vocês, tá bom? Como que ganha caixas de graça aqui no K-Drop? Tem várias formas, rapaziada. Mas como que o DN, DNX, DNX, como que você ganhou essas duas caixas? Principalmente essa do Glatch Claim aqui. O K-Drop, como eu já falei pra vocês, eles têm muitas formas de você ganhar caixas grátis. Essa aqui, por exemplo, mano, olha a caixa que eu ganhei de graça, velho. Você pode ganhar Classic Knife Fade, Flip Knife Doppler, uma Ursus Knife Doppler, uma Falcon Knife Gamma Doppler. Isso aqui são só 1, 2, 3, 4 itens que são caríssimos, rapaziada. Eu vou ganhar isso? É claro que não. Eu é capaz de eu ganhar o item mais barato da caixa. Mas como foi de graça, rapaziada, eu acho que é super válido, tá bom? Essas caixas aqui, já até passou a temporada delas, que era o evento do Harry Potter, tá ligado? Eu acho que nem tem as caixas dos Harry Potter mais, não tem. Mas eu ganhei de graça, rapaziada. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Tem essa outra caixa aqui, que eu ganhei de graça também. Isso aqui é só de você depositar, eu acredito que é isso mesmo. Deposita no K-Drop e ganha isso. Essa aqui é pouca coisa, rapaziada. Vamos lá. Ah, não, é caixa diária, desculpa. Essa aqui não precisa depositar, não. Essa aqui é caixa diária, rapaziada. Olha aqui, ó. Eu parei entre dois vouchers de 40 dólares e peguei um de 25. Ok, é pouco, é pouco. Mas e se por acaso você abre essa caixa e você ganha 40 dólares? Te ajudaria ou não? Dá pra você montar um inventário, meu parceiro. Você tá entendendo? Por isso que eu falo que o K-Drop é um dos melhores sites, mano. Porque você pode abrir caixas demais. Olha aqui, ó. Eu tenho nível 1 ainda pra abrir, ó. Abrir caixas gratuitas. Vamos abrir essa caixa que ganha 50 ouros. Não tá ruim. Tá bom? Esses ouros a gente vai juntando. E a gente pode abrir, trocar esses ouros pro caixas, tá bom, rapaziada? Então isso aqui é mais uma forma de você ganhar caixa, tá ligado? De graça. Você vai juntando aqui, ó. Você vem aqui todo dia no K-Drop. A cada 13 horas, se eu não me engano, você pode abrir essas caixinhas aqui, tá bom? Tempo restante 7 horas aqui. E é isso aí, mano. Tem como vocês fazerem umas missãozinhas aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. O mais interessante, você vem nas caixas diárias aqui, ó. Clica aqui. E vocês vão ter acesso a várias informações pra vocês ganharem caixas de graça. Tem outras formas também, tá bom? Como eu falei pra vocês, no caso dessa do Glatch, diante, é o seguinte. É uma forma mais específica. Que é difícil aparecer no K-Drop, mas quando aparecer, vale muito a pena vocês fazerem isso, tá? A segunda forma pra vocês ganharem isso aí de graça, é vocês utilizarem o promo code DNXCSGO. Tudo maiúsculo, galera. Tá aparecendo aqui na tela, ó. DNXCSGO é o cupom maior que vocês vão ter aí. Vocês vão ganhar 10% de bônus. Com esse cupom aí, você vai ganhar 10% de bônus. Você vai ganhar bônus de Gold. Vai ganhar bônus do evento. Muitas coisas interessantes, né não, rapaziada? E depois disso, além de você fazer isso, você vai... Às vezes, se você fazer um upgrade, se você fizer alguma coisa, você vai acrescentar caixas diárias pra vocês totalmente graça. Por isso que eu falo pra vocês. Às vezes, você deposita pouco no K-Drop e participa do meu sorteio, que ainda você precisa depositar 2 dólares. Você ganha diversas caixas gratuitas e ainda tem chance de ganhar muitas skins. Olha aqui, mano. O cara acabou de ganhar um tanto de faca, meu parceiro. Que isso? Que isso? O cara atualizou. Quem que é esse, mano? Marginal o nome dele, véi. Deixa eu abrir aqui o perfil dele. Caraca, mano. O cara pegou diversas facas no upgrade, mano. Quem que é esse cara, véi? Ô, louco, mano. O cara pegou... O cara pegou um upgrade da K mais cara do site, véi. Quem que é esse Marginal? Ele não é do Brasil, não, rapaziada. Ele... Olha que loucura, cara. O cara pegou a skin mais cara do K-Drop, mano. O inventário dele vale... Ah, a metadeira dele vale pouco, véi. Pegar esse aqui já dá um puta lucro, véi. Pegou um tanto de skins, véi. Atualizado. Que loucura, véi. Vamos abrir essa caixinha aqui de graça pra ver se vai vir alguma coisa. Vamos lá. 3, 2, 1... Vai, rapaziada. Vamos ver o que é que vai vir de graça, mano. Eu não espero nada disso aqui, rapaziada. Mas se vier um item legal... Podia vir a Sunsite, né? 3 dólares e 75. Lembrando que é de graça, então tá tudo bem. Só pra te explicar, essas caixas grátis, elas vêm de repente, rapaziada. Como assim de repente? Por exemplo, no evento do Harry Potter, você precisa abrir umas 2, 3 caixas específicas aqui dentro do site e você já conseguiria ganhar ela. Eu ganhei outra caixa, galera, que era do Harry Potter mesmo. E, mano, eu ganhei uma faca de graça, véi. E é possível, rapaziada. É possível. Vocês têm que acreditar, entendeu? O cara gabriu uma skin, gastou 2.96 dólares aqui e ganhou uma Dragon Lore. Eu tô precisando acertar essa boa também. Até hoje eu não acertei, não. Mas, quem sabe, né? Outro aqui ganhou uma Ganga, né? É isso, rapaziada. Bom, até depois dessa eu já vou ficando por aqui porque eu não quero ver mais, mano. Eu não quero ver mais. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Eu não quero ver mais.